bom dia pessoal tudo bem que tá tudo bem graças a deus pessoal hoje está aqui ó limpando essa couve tem muita folha olha tá com bastante folha nós tá limpando ela botando um catagalhinha que tem muita folha tá limpando ela só olha o dia hoje coisa mais linda olha só olha o céu que coisa linda que tá ele tá azuladinho ó tá todo azulzinho muito bonito tá aqui ó limpando um pouco dela aqui ó da cor colocando para galinha se deixar muita folha e muda e estraga agora eu vou estar lá limpando a couve então é 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 Se inscreva no canal. 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 E já que eu vou deixar para eu tirar outra hora para eles. E aí, pessoal. E aí, está pequenininha. A questão que eu estou esperando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, ó. E aí, 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 ó. Cereja Aqui já está ficando pegadinha Algum Não está murcho ainda Mas aqui Já está ficando pegadinha Esse aqui está meio murcho Mas tem molhado De manhã e de tardinha Esse aqui Está com o botãozinho ainda O pessoal agora está ali Colhando chuchu Os cachorros estão aqui Colhando chuchuzinho A gente vai fazer para o almoço A alface Já colhei Agora vai estar ali colhando Chuchu Essa não está ali com o almoço Não está de milho aqui É bonita E a peluana Pé de milho lindo Está aqui Ó Lindo Um chuchuzinho Novinho Tem que ter dois Um eu vou apanhar Que está mais Um está muito novinho O outro não Vou tomar as pontas E vou apanhar Olha Que bonito Vou mostrar do outro lado Vê o que tem Pessoal Aqui também tem Um ovinho Ó Não sei se vai ter mais O pé chuchu está grande Pessoal Olha Está bonitão Lá tem Mas como está muito alto Não vai dar para nem pegar Aqui tem Vem também Ó Tudo novinho Ó É pessoal Vem cá que eu ia apanhar Esses aqui também Aqui também tem chuchu Olha Tem bastante Ó Só que esses aqui Estão altos Para não apanhar Com a mão Não tem como Eu tenho que apanhar Uma coisa Olha como tem chuchu Não é coisa mais linda do que está o dia hoje Pessoal Pessoal Esse é o nosso videozinho Tchau 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 Vamos lá.